Tá, ó, deixa eu trazer uma pergunta, então. Isso é o que seria o ideal. A gente tá muito longe do ideal nas igrejas hoje, ok? Sim. Porque, na verdade, imaginando tudo isso, seria quase o que a gente vê, talvez, numa religião africana, que tá todo mundo rodando, todo mundo batendo o tambor, aquele regaço. Cristãos africanos, em geral. É isso, pode ser também, pode ser também. E a gente não chega nem perto disso. Ali é dançando, nem a dor mesmo. Sim, sim, os africanos, talvez só eles fazem isso certo no mundo inteiro, então. Então, como que a gente traz isso pra realidade da igreja? Porque a gente sabe que os irmãos não vão chegar lá rodando na igreja. Sim, e a ideia não é só o chegar rodando, obviamente. Tudo passa daquilo que a gente falou, revelação. Então, se eu vou fazer algo como uma resposta, eu preciso ter entendido a revelação pra responder. Então, o que a gente tem proposto até no livro é, Deus é digno, e a gente tem os atributos de Deus ali, bem pincelados, assim, sobre quem ele é e sobre a dignidade de Deus de receber seu 100%. Então, não é só uma questão de vou chegar fazendo isso por fazer. Uma coisa é você fazer, eu tenho a revelação e eu vou fazer sem vontade, porque eu tive uma revelação. Outra coisa é, eu não tenho revelação e eu vou fazer só porque eu vou dar uma de maluco. Senão, tipo assim, vira algo imaturo mesmo. Tipo, só fazer por fazer. Mas não, tem que fazer sem vontade. Por protocolo. Mas é isso aí, mas é com revelação do motivo. E cara, se a gente ficasse aqui agora, fechasse nossos olhos e a gente ficasse 30 minutos só falando sobre a santidade de Deus, quando a gente terminasse, pegasse um violão, eu tenho certeza que ia ser muito intenso na nossa revelação sobre a santidade de Deus. A gente já tem acabado de ler, a gente tem acabado de orar sobre isso. É uma resposta natural que a gente tem. Então, mas aí como a gente traz isso pra igreja? Ensino. Na verdade, a gente não tem nem fisicamente, a igreja não comporta isso, porque as cadeiras são todas pertas, um do ladinho do outro, a pessoa vai ter que ficar se batendo uma na outra dentro da igreja, é. A gente vive num dos maiores problemas da nossa geração, o imediatismo, né? A gente tem o TikTok, tem o Reels, a gente fica passando ali, a gente não... Cara, o story agora é mais longo, sinceramente. Quando o story começa a ficar longo, eu já passo pro próximo. Passou de 15. A gente tá cada vez mais imediatista. Então, essa questão não se resolve trazendo o ensino de um dia. E aí, é isso que a gente propõe no livro, sabe? É uma cultura de louvor que vai ser gerada na igreja através do ensino, através de mudanças até físicas e de espaço na igreja. Então, não é algo do dia pra noite, mas a gente tem experimentado isso na nossa igreja local, lá no Rio. E a gente tem visto como isso tem afetado comunidades locais que se propõem a ter a centralidade da pessoa de Jesus, a centralidade do sacerdócio coletivo. Então, eu acredito que passa por essa questão do ensino mesmo. É, ensino. Líderes de adoração hoje que só cantam... Eu tenho problemas seríssimos com líderes de adoração que só cantam lá no dia. Eu acho que todo líder de adoração, em algum nível, obviamente, que tem uma capacitação que Deus dá mais alguns menos a outros, especificamente com o ensino. Mas, cara, o nosso serviço precisa ensinar, mano. A gente precisa trazer ensino sobre isso. Não só sobre isso, mas o louvor, ele precisa também ser instrutivo. A gente precisa instruir a igreja em como ela se portar nos ambientes e tudo mais. E assim... Mas você acredita que isso durante o louvor? Sim, também durante o louvor. Principalmente ali durante o louvor. Não é que a pessoa vai pregar na hora da música. Não, não. É, que você falou de ensino. Ah, entendi, entendi. Então, tem músicas, por exemplo, que vão ensinar. A letra da música está ensinando. É uma forma. A outra forma é como o Dani falou. Cara, às vezes o ambiente está tão fechado que o que precisa é você ler uma passagem da Bíblia. E aquilo pode se abrir. E, de repente, você tem a oportunidade de fazer as pessoas entenderem que era isso que estava faltando. Então, assim, fora isso, existem ensinos mesmo. Precisa de ensino sistemático sobre esse assunto, assim, né? Então, é algo que a gente tem sentido um peso há algum bom tempo sobre isso. E aí a gente recebe muitas pessoas falando. E isso dá até uma irritada, né, bicho? Que é tipo assim, Deus não está preocupado com isso. Deus quer saber se você anda em santidade. Tipo assim, bicho, são duas coisas... Não são opostos, né? Que não são opostos. Não é o que eu falo? Não, então Deus está preocupado com santidade, né? Santidade. Então, ele não quer que você respeite seu pai. Porque ele está falando só sobre santidade. Então, assim, você tem que ter as duas coisas, velho. Você tem que ter muitas coisas. Tem que ser natural, né? Exato. E isso é uma das porções que a gente crê que a igreja precisa crescer. E a ideia desse livro não é falar para líderes de adoração. Mas é para a igreja. Em como a igreja, para pastores de igreja e para membros da igreja em saber como se portar nesse tipo de ambiente, né? Então, é... E por que a gente tem que se portar dessa forma? Porque o louvor destrava o ambiente espiritual. Porque o louvor dignifica quem Deus é. Porque o louvor transforma a gente. Gente, quantas vezes eu entro na sala de oração cansada do meu dia inteiro de trabalho. E eu penso, ele é digno. E daí eu levanto as minhas mãos, eu pulo, eu danço. E eu saio de lá renovada. Em vez de eu sair mais cansada, eu saio renovada. Então, a igreja precisa... O louvor prepara a vinda de Jesus. A gente sabe que Jesus, antes do martírio dele, antes dele morrer, ele cantou louvores na última ceia ali com os discípulos. Ele cantou os louvores da Páscoa junto com os discípulos. Então, o louvor destrava diversas realidades que a igreja precisa acessar. Então, é muito importante. E aí falaria do tal do louvor profético. As canções que ele cantou. As canções que Jesus cantou demais, né? Sim, sim. Raléu, grande raléu, raléu final. Isso aí. Exatamente. Mas, eu tenho uma palavra sobre o que Jesus espera no ambiente de encontro. E eu trabalho muito em cima na questão dos incensos. De estourar, que o ano, que galba. Quando vocês chegarem diante de mim, eu quero que vocês apresentem esse incenso. Será puro? Levará sal? Não, não. Será obra de perfumista? Eu fui estudar o que cada um desses incensos significava e tal. E foi uma surpresa para mim. O processo de fabricação de cada um disso ensina para a gente um princípio absurdo. Absurdo. Muito legal. E aí eu termino essa palavra falando exatamente sobre a expressão de adoração. E falo assim, por mais que o nosso parâmetro nunca, jamais será Satanás, é Cristo. Mas o que ele acaba falando para Cristo na grande montanha, com a visão para tudo, dizendo, ó, eu vou te dar tudo isso aqui. E querendo ou não, ele conhece o padrão do céu. Mas ele começa com a idolatria, dizendo, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Então, a adoração em troca de algo não é adoração, é idolatria. Porém, ele antes da adoração coloca um padrão para reconhecer que o que Jesus faria seria de verdade. E a condição que ele coloca é o quê? Se o seu corpo expressar. Ele fala, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Então, ele coloca uma expressão do seu corpo. Então, a gente vê os judeus na frente do Mundo das Lamentações, quebrando o joelho, né? Que eles falam a linguagem. Mas por que vocês fazem isso? Porque diante da presença de Javé, todas as moléculas do nosso corpo precisam se mover na adoração. Uau! Então, tipo assim, o corpo precisa responder. Então, o céu, o modelo do céu também é entendido que a adoração, ela é, em verdade, quando há uma expressão também do seu corpo aqui. Então, é toda a força, todo o entendimento, todo o coração. Não tem jeito. É tudo que vai precisar responder. É a vida, é o corpo, é o padrão, é muito bom. Sim, às vezes é uma palma. Bater palma. Você está falando só de um culto maluco. Um amigo meu que foi ministrado na igreja, não podia bater palma. Entendeu? Sério. Aí, não podia bater palma. E aí, ele falou assim, cara, o pessoal não podia bater palma, só que eu reparei, está todo mundo batendo o pé. No pé, né? Aí, ele falou, quer saber? Então, bate o pé, igreja. É porque o pé bate no chão, a palma é uma na na outra. Se fosse assim, não podia. É, exato. O pé esmaga a cabeça de satanás. É, cara, é cada uma, né? É uma criatividade, né, mano? Nossa, eu já fui ministrar na igreja que não podia falar em línguas e eu, cara, não sabia, velho. Aí, eu lá, irmãos, vamos orar em línguas. É, eu fiz isso. Mentira. Já fez isso? É. Primeira administração minha fora da minha igreja, eu fiz um ato profético numa PIB. Ai. Tá certo. Ele não tem... Então, o meu também foi numa PIB. O nosso também. Tipo, há 20 anos atrás, tá? Porque hoje é outro problema. Todo mundo aqui já estragou alguma programação de alguma igreja? Já, o pai chegou lá. Eu fico felizão pra gente. Eu fico em choque, assim, ó. Eu também já fiz. Eu falei, por que eles estão em choque? Cheguei em casa, meu pai, falei, o que é? Você fez isso? Rapaz, filho, é assim, assim, essa galera... Eu falei, eita, não sabia que tinha essa diferença toda, não. Uma vez me chamaram pra ministrar, não sabia, né? Eu vou ministrar igual o ministro na poema, né? 40 minutos e tome. Bora lá, pelo menos. Era a Assembleia, irmão. Tinha mais três bandas pra tocar. Ah, meu Deus. Várias oportunidades. Cara, quando eu era adolescente, eu ia para a Assembleia pegar a oportunidade. Você vingou todos nós. Verdade. Porque, geralmente, a gente que vai pra ministrar, eles só deixam cantar duas minhas. Eu não sei como é que não me cortaram.